Alguns anos atrás foi publicado um livro chamado Dilmês, o idioma da mulher sapiens, que era um livro para satirizar as falas, os discursos da Dilma. Como vocês sabem, a Dilma não era exatamente a pessoa com a melhor retórica desse mundo. Não era. Ela tinha uns discursos que não tinham sentido nenhum, umas falas que não tinham conexão. Era uma coisa estranha, realmente era uma coisa estranha, ainda mais comparando com o antecessor dela, que era o Lula, que é um orador nato. Quando você assiste um comício do Lula, quando você ouve ele falando, realmente ele tem a capacidade de mover as pessoas e de conquistá-las. A Dilma não tinha esse talento. Realmente não era um atributo dela. Só que é o seguinte, quando você achava que a Dilma era o pior de retórica, chega ao poder o Bolsonaro. E o Bolsonaro é muito pior do que a Dilma. Porque ele não apenas diz coisas sem sentido, como a falta de empatia, como a falta de capacidade oratória inacreditável, como ele também é cruel. O Bolsonaro tem uma retórica péssima e é uma pessoa sem nenhum tipo de compaixão pelos outros. E essa semana houve duas falas dele, e as duas foram igualmente insensíveis e igualmente cruéis. Então a primeira fala dele foi relacionada ao fuzilamento de uma família no Rio de Janeiro pelo exército, na qual morreu o Evaldo Rosa, que foi executado pelo exército. E o Bolsonaro ficou dias sem se pronunciar. Não falou nada. Ele se manifestou na internet em relação à sentença do Danilo Gentili, da prisão do Gentili, mas não disse nada sobre a execução do Evaldo Rosa pelo exército. Então ontem, finalmente, o Bolsonaro quebrou o silêncio e disse o seguinte. O exército não matou ninguém, não. O exército é do povo, tá certo? Não pode causar o povo de ser assassino, não. Ou seja, pro Bolsonaro, o exército não matou ninguém, porque o exército não pode matar ninguém. É uma instituição, é o povo. Então o povo não pode matar ninguém. Acontece que quando você fala que o exército matou alguém, ou a PM matou alguém, você não se refere à instituição. Você se refere a indivíduos que trabalham na instituição, que, de certo modo, levam a instituição adiante. Então quando a PM matou alguém, ou quando o exército matou alguém, são pessoas, na atribuição do seu cargo, como representantes dessas instituições, que foram lá e abusaram do seu poder, abusaram da confiança que a população lhes deu para fazer algum tipo de crime. Quando você fala que o governo fez uma certa medida, você não quer dizer instituição governo. Você quer dizer as pessoas que estão no governo, os representantes eleitos ou não, ou indicados, ou nomeados, que estão no governo atual. Quando você diz que o MEC fez tal coisa, você não está dizendo que o ministério fez alguma coisa, mas sim que o ministro e os seus secretários, os seus assessores, quem está com ele lá dentro, tomaram decisões. Quando se diz que o exército fez alguma coisa, não é instituição. Se o Bolsonaro falar isso, é de uma burrice tão monumental, e é de uma crueldade tão grande, porque ele quer eximir uma instituição pelos erros de seus funcionários, pelo erro das pessoas que estão no exército. É óbvio que uma instituição não faz nada. Mas as pessoas que estão lá dentro tomam decisões que mancham a imagem da instituição. Se um governante faz uma cagada, mancha a imagem do governo. Embora o governo, enquanto entidade, enquanto instituição, não tenha feito nada, porque não pode fazer nada. Porque o governo é a coleção dos seus indivíduos, das suas normas, das suas regras, das suas práticas. Então essa frase do Bolsonaro, além de cruel, porque demorou dias para se manifestar sobre isso, foram vários dias sem falar uma palavra sobre a morte do Evaldo e o fuzilamento de uma família, do carro na qual ela estava, além de cruel, é de uma burrice monumental. É para tirar o foco de uma coisa e jogar para outro foco. Como se uma pessoa lá dentro fez uma coisa errada, sendo que foram 80 tiros contra o carro. Não foi uma única pessoa que atirou, foi um grupo de pessoas que atirou. Com base no abuso de autoridade, com base na percepção que eles podem fazer o que eles quiserem porque eles estão com armas na mão. É uma frase cruel de uma pessoa que não tem sensibilidade e que não manifestou em nenhum momento solidariedade pela pessoa que morreu executada pelo exército. Depois teve outra frase que também demonstra essa crueldade, essa falta de empatia do Bolsonaro, essa falta de sensibilidade dele, esse desrespeito por vítimas de crimes hediondos, que foi uma fala dele sobre o Holocausto. Vamos assistir. O que ele disse? Ele disse que a gente pode perdoar o Holocausto, mas não esquecer. Ele fala por quem aí? Porque eu não sei por quem ele fala. Ele fala pelos judeus que foram eliminados? Ele fala pelos judeus, pelos milhões e milhões de judeus que foram executados barbaramente pelos nazistas? Por quem ele fala? Pelos sobreviventes? Pelos filhos dessas pessoas que sobreviveram à fome em campos de concentração? Por quem ele fala? Pelos nazistas? Pelos alemães? Pelos brasileiros? Por ele? Por quem ele fala? Quem que ele representa com essa fala dele? De perdoar os nazistas que eliminaram, que executaram, que cometeram genocídio contra milhões de pessoas? Por quem ele fala? Quem pode perdoar o nazismo? Ele pode perdoar o nazismo? E com qual propósito? Por que ele gostaria de perdoar o nazismo? O que ocorreu no holocausto não deve ser perdoado. Não pode e não deve ser perdoado. Justamente pelo contrário, deve ser condenado de maneira irrestrita e para sempre como um dos maiores crimes mais bárbaros da história da humanidade. Nada mais do que isso. É uma barbaridade tremenda que jamais pode ser perdoada, jamais pode ser esquecida. É claro que vindo da boca de uma pessoa que constantemente elogia ditadores, como o Streisandr no Paraguai, como o Pinochet, é claro que os atos de um ditador sanguinário como o Hitler, tudo bem, pode ser perdoado. Ele fez o que tinha que fazer, talvez. Alguém que no dia do impeachment da Dilma, da votação, vai lá e elogia um torturador conhecido do Brasil. Então é claro que ele perdoa. Ele perdoa um torturador, ele perdoa os ditadores militares do Brasil, ele perdoa o Streisandr, ele perdoa o Pinochet, por que não vai perdoar o Hitler também? O que ele tem a perder com isso? Mas ele não perdoa o Hugo Chávez, ele não perdoa o Maduro, ele não perdoa o Fidel Castro. O Hitler pode perdoar, tudo bem. Mas o Fidel Castro não, é um genocido o Fidel Castro. O Che Guevara então, nossa. Mas o Hitler tudo bem, os 6 milhões de judeus mortos, ah não, daí você pode perdoar. Como vocês sabem, gente, um dos vídeos mais populares do meu canal, da história do meu canal que eu já fiz aqui, foi um vídeo com as piores frases do Bolsonaro. Foram milhões e milhões de pessoas que assistiram esse vídeo, milhões de pessoas. Foram 26 milhões no Facebook e quase um milhão, mais de um milhão aqui no YouTube. O que eu quero fazer com vocês agora é fazer uma compilação de novas frases piores do Bolsonaro. Frases que surgiram depois, frases que ele disse depois, porque ele supera de longe as falas sem sentido da Dilma. Porque como eu disse, não é apenas sem sentido que ele diz, não é apenas desconexo, não é apenas mal elaborado, como também é maldoso, é cruel. As pessoas votaram e colocaram no poder do Brasil uma pessoa cruel, que não tem respeito pela vida humana, que não tem respeito por vítimas de crimes, por vítimas de genocídio. É isso. É isso. Basicamente, o que se tem no poder agora no Brasil é uma pessoa cruel, insensível, que apoia ditaduras e que perdoa o Holocausto, que perdoa a morte de milhões de judeus. Desculpe as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. A minha especialidade é matar, sou capitão da atilharia. Me desculpa, através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. A minha especialidade é matar. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. E tem alguns momentos, como deputado, nesse salão dentro da Câmara, o grupo de extermínio é bem-vindo. Dizem os companheiros da Bahia, que agora há pouco viram um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios. Enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, não me entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar é mais. Violência se combate com violência. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Isso é verdade. E a milícia no Rio de Janeiro, como é que você pretende combater? Olha, tem muita milícia lá. Calma, olha só. Calma não, gente. Olha só. Milícia, você tem que pensar. Tem gente que é favorável à milícia, porque é a maneira que eles têm de organizar. de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Violência se combate com violência. A minha especialidade é matar. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Às vezes, a gente duvida, né? Sério, o ser humano, é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. Eu sou vítima daquilo que eu pego. A minha especialidade é matar. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Aí no plenário o cara gritou, o cara gritou. Se fosse da Suécia, você não estava mitigando. Foi um imbecil, eu estou assistindo da Suécia, vai ter esse rito de lixo aqui. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que segurar as maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se abertam ou simplesmente desaparecem. Eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Pela memória do coronel Carlos Alberto Penente Usa o pavor de Dilma Rousseff. Eu até sou favorável se a CPI no caso de Chico Lopes tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Vocês não podem julgar uma pessoa a partir do cadáver. Você tem que saber o que aquele cadáver fez até transformar-se em cadáver. Não! Não! Essa política barata de direitos humanos não é violência. Enfim pra vagabundo lá no morro, isso aí, pô! Deputado, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, olhando nos olhos com a lealdade que eu sempre tive. Primeiro, quem tem medo da Comissão da Verdade? Segundo, quando é que eu vou poder perguntar por quem me torturou? Por que me torturou? Eu respondo, eu respondo olhando nos olhos o que que tu fez para ser torturado? Se é que foi torturado? Se é que foi torturado? Graças a Deus, vocês foram de casa do nosso país. E aí, tchau, tchau. E aí,